Na sua bondade, no seu amor, nos envolva nesta tarde. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pela página espiritismosul.org.br. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Neste momento, Pai querido, em que nos preparamos para a nossa tarefa, Senhor, queremos agradecer a bela oportunidade que nos dá de estarmos juntos, nesta tarde de sol, de inverno, mas este sol maravilhoso que vem nos aquecer, vem nos iluminar. Te agradecemos, portanto, que tem nos dado, Senhor, por esta encarnação tão valiosa para todos nós. Que possamos aproveitá-la, aplicando esses ensinamentos que Jesus nos traz, com tanto amor, com tanta bondade, que possa calar em nossos corações a Tua mensagem, Senhor, e que possamos aplicar no nosso dia a dia tudo o que aqui aprendemos. Ampara, Senhor, esses irmãos que ainda andam longe do Teu Evangelho, que possam também buscar uma casa de luz para os orientar, para os socorrer nas suas dificuldades. Para que possamos ter uma terra melhor, só com a implantação do Teu Evangelho em nossos corações. Assim, Senhor, certos do Teu amparo, da Tua inspiração para as nossas tarefas, em Teu nome, em nome de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciado a doutrinária desta tarde. Queridos irmãos, nosso tema de hoje é como disse Jesus aos discípulos, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o que Jesus quis dizer com estas palavras? O sal da terra. O que vem a ser o sal da terra? O que é o sal? O sal aqui da terra. Esse sal que nós conhecemos. O sal é um tempero para nós. Então, Jesus quis dizer para nós que os discípulos daquela época e os de hoje, que somos nós, seguidores de Jesus, nós dissemos cristãos, e cada vez que nós falamos em nome de Jesus, estamos sendo discípulos de Jesus. Então, ele quis comparar os seus discípulos sal. O sal é que é, que tempera, não é? O sal não é um tempero? Então, ele quis dizer, não é? Discípulos, vós sois o sal da terra. Que aquele discípulo que viver verdadeiramente os seus ensinos, vai fazer a diferença. O sal não faz a diferença na nossa alimentação? Então, ele quis fazer essa comparação. Vós sois o sal da terra. O sal, ele não dá o gosto aos alimentos? Ele não dá o sabor? Então, por isso que Jesus usou este elemento tão importante, que agora nós vamos ver por que o sal é tão importante também, a importância do sal. Então, ele usou essa referência para nos dizer que aquele que vivenciar o evangelho vai fazer a diferença. Assim como o sal faz a diferença no nosso alimento, o discípulo que usar os ensinamentos de Jesus também, aonde ele estiver, ele vai fazer a diferença. Então, que possamos nós tirar algum aprendizado do que vamos conversar hoje e, se já estamos aplicando o evangelho, cada vez intensificarmos mais esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem, em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida. temperando-a com os valores das virtudes morais. Então, meus irmãos, Jesus após falar das bem-aventuranças para os aflitos que o seguiam, era uma multidão que seguia Jesus, buscando nele o consolo, buscando o esclarecimento. Então, Jesus lhe disse as bem-aventuranças. bem-aventurados, os aflitos, quer dizer, felizes aqueles que passam por aflições, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus quer dizer que aqui na terra todos sofrem, todos nós sofremos hoje, amanhã, ou já sofremos, já passamos por dificuldades, mas aquele que enfrenta com resignação, com fé, com fé, as suas dificuldades, é bem-aventurado, é feliz por esta passagem, mesmo difícil, porque dela sai mais forte. Quem enfrenta com fé as suas dificuldades, tira aprendizados. Então, felizes aqueles que passam pelas dificuldades, mas sempre confiante que Deus está no comando de tudo. Então, Jesus, após falar aos aflitos, ele se dirigiu aos seus discípulos, chamando-os às suas responsabilidades, aos seus compromissos que tinham com o Cristo. Por quê? Todos nós achamos, não, Jesus escolheu os pescadores, a pessoa simples, como se fosse um sorteio, mas não é. aqueles espíritos que Jesus convidou já eram espíritos comprometidos com Jesus no mundo espiritual de vir e trabalhar com Jesus. Assim como nós também. Então, os discípulos, aqueles que Jesus escolheu, eram espíritos já comprometidos. Então, Jesus voltou-se para eles com estas palavras, vós sois o sal da terra, chamando-os para os compromissos assumidos. Então, queridos irmãos, o sal é um mineral precioso. Vocês sabiam que o sal, a gente diz, ah, mas o sal é 90 centavos, não é? Mas o sal é um mineral precioso, porque ele é indispensável para o nosso corpo. Ele que diz aqui, a influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo do seu indispensável concurso à manutenção de nosso bem-estar físico. Então, esse sal, muitas vezes, que é o bandido que a gente diz, mas é o bandido quando a gente usa em excesso. Na medida certa, ele faz bem ao nosso corpo. E ele é de necessidade de capital aqui, de importância capital para a manutenção do nosso corpo. Então, para a gente ver, então, o sal, a importância dele. E o sal, na Idade Antiga, também ele servia como pagamento a muitos trabalhadores. Davam bolsinhas de sal para pagar quem trabalhava. Então, é daí até que se origina a palavra salário. Sal, salário. Então, para vocês verem como o sal é um mineral precioso. E o que Jesus quis dizer, então? Que também o seu discípulo é importantíssimo, é precioso, somos um elemento precioso para Jesus. Somos todos elementos preciosos para Jesus. Por que, queridos irmãos? Poucos, muitos são cristãos, mas poucos se comportam como cristãos. Como diz no próprio Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque muitos, nas suas orações, nas suas falas, dizem, ah, Senhor, Senhor, não é? Reconhecem Jesus como seu Senhor, não é? Deus. Mas, não vivem como cristãos, não vivem como filhos de Deus. Então, isso é importantíssimo, meus irmãos. Então, são elementos preciosos os seus discípulos quando vivenciam o que Jesus ensinou. Então, o sal também tem uma característica, uma qualidade, que é a de conservação. Como é que se conservava a carne quando não se tinha geladeira? Então, o sal tem uma propriedade também que é de conservação. Então, antes se salgavam quando não havia geladeira, não é? Se salgava a carne e a conservava por muito tempo. Então, também, Jesus se refere ao sal como elemento conservador, que os seus discípulos também se conservem dentro dos valores morais. Os discípulos, os verdadeiros discípulos, não é? Lutam para desenvolver os valores morais e se manter dentro dele. Porque muitos, muitas pessoas, não é? Vêm, muitas vezes, numa caminhada boa e, de repente, se corrompem. Cedem aos convites do mal. Então, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo que vive dentro do evangelho, não é? E que se vigia e que se cuida, não vai deixar se corromper. Por isso que ele diz o sal não se corrompe. Vocês podem ver. O sal, junto com outros elementos, ele não, como é que vamos dizer, ele se mantém igual. Não com o mesmo sabor, mas é o sabor, é o gosto dele que é o mais forte junto com outros elementos. Então, o verdadeiro discípulo não se corrompe, não se altera diante das... Vamos ver se ele vai num meio complicado lá, ele vai se manter, não vai se deixar levar pelos maus convites. Então, isso que Jesus também espera dos seus discípulos. Não é que não se corrompam. Muitas vezes, não é? Os elogios, ah, Augusto, como tu fez bem a palestra, a exposição, e o Augusto já vaidoso, já... Eu sou o cara, já fica... Não é? Então, nós temos que ter cuidado, meus irmãos, que muitas vezes o elogio é perigoso. muitas vezes, os médiums também, algum médium começa a se destacar pela sua mediunidade, e as pessoas o começam a endeusar. E muitas vezes, as pessoas recebem alguma melhor, algum benefício através deste médium, e querem gratificar a pessoa. Mostrar sua gratidão. então, muitas vezes, até oferecem dinheiro por desconhecer, querendo agradar as pessoas. E muitos médiums já se corromperam, não é? E fracassaram na sua mediunidade por ter se deixado levar por esses convites do mal. São tentações, não é? Que muitas vezes a gente risvala. Então, não podemos deixar nos corromper. Não é? Hoje, os irmãos estão assistindo a palestra, mas daqui a pouco estão fazendo parte do grupo de estudo, daqui a pouco podem desenvolver a mediunidade, e a mediunidade com Jesus é dai de graça o que de graça recebestes. Porque nós não podemos colocar preço numa coisa que não é nós que fizemos. Somos apenas, muitas vezes, instrumentos divinos. Então, precisamos resistir a esses convites. Então, o discípulo não se corrompe, o verdadeiro discípulo. E o verdadeiro, então, o sal, queridos irmãos, ele dá, então, o tempero. Ele não pode. Se é demais, a comida fica salgada, não dá, não é boa de comer. E se der menos, a comida fica, no meu tempo dizia saloba. Não é? Então, fica sem gosto também quando é de menos, não é? Então, precisamos ter o equilíbrio. Então, o discípulo também, diante das situações que se apresentam, ele precisa ter equilíbrio. E também, então, nesse sentido de o sal fazer a diferença na alimentação. Então, aqueles irmãos, tinha uma professora que no primeiro dia do ano, era uma professora de quinta série, ela chegou na frente dos alunos e disse que amava a todos de igual. Mesmo ela sabendo, ela dizendo aquilo ali, que ela não estava sendo sincera. Porque, no meio daqueles alunos, estava um rapaz chamado Joãozinho, que andava com a roupa suja, muitas vezes, até cheirando mal, e ela já conhecia ele de outros anos. Então, ela disse aquilo, mas sabia que não estava sendo sincera com o que ela estava dizendo para todos os alunos, que amava a todos de igual. Passou o tempo, e cada vez que o Joãozinho, que ela via a prova de Joãozinho, que o Joãozinho nunca fazia bem, ela anulava a prova dele. Fazia um X, muitas vezes, mas aquilo lhe dava uma alegria dela fazer aquilo ali. Quando ela via a prova do Joãozinho, que ela não estava completa, estava mal feita, ela anulava. Fazia um X, ou dava um zero bem grande. E com aquilo se sentia feliz. Um dia, ela estava de aniversário, e todos os alunos trouxeram um presente para ela. E ela foi abrindo os presentes, todos em uma embalagem bonita, só que a do Joãozinho veio em um papel amassado, um papel usado já. E ela abriu, quando ela abriu, tinha um vidro de perfume pela metade e uma pulseira, faltando algumas pedras. Os colegas todos riram de Joãozinho. riram do presente que lhe deu. Mas a professora pegou e colocou a pulseira no pulso e colocou um pouco de perfume também. Naquela tarde, o Joãozinho ficou até mais tarde, só para dizer para a professora que ela estava cheirando igual à mãe dele. Estava perfumada, cheirosa e perfumada como a minha mãe, disse o Joãozinho para ela. Se ela está cheirosa e perfumada como a minha mãe. E aí a professora, que era um dever dela era ter olhado todos os históricos dos alunos no início do ano letivo, ela tinha deixado para depois. Então resolveu, ela tinha colocado a ficha do Joãozinho bem embaixo e ela resolveu ver a ficha, o histórico escolar do Joãozinho. aí ela pegou. Joãozinho na primeira série. É um menino muito inteligente, cumpre com todas as suas tarefas, é muito agradável com seus colegas, convive muito bem com todos, é um menino muito inteligente e responsável. Joãozinho na segunda série. Joãozinho é um menino muito inteligente, se relaciona muito bem com os colegas, tem ótimas notas, anda muito com todos os amigos, se relaciona bem. Então, Joãozinho na terceira série. Anda com o escabelado, com as roupas meia suja, as suas notas estão descendo, não cumprem com suas tarefas e anda meio amargo com os colegas. Dizem que sua mãe está enferma. Joãozinho na terceira série. Joãozinho continua com problemas na sala de aula, não se relaciona, não faz seus temas e agora anda todo sujo, abandonado. É melhor visitá-lo para, estava na ficha dele, para visitar sua casa. Então, quando chegou na quarta série, Joãozinho estava por conta. Então, ela olhou ali e diz, Joãozinho anda abandonado, seu pai não lhe acompanha e sua mãe desencarnou. A professora se tomou de vergonha ficou envergonhada da maneira que ela vinha tratando Joãozinho. E daquele momento em diante, decidiu ajudar Joãozinho. Então, se interessou mais por Joãozinho e cada vez que ela o ajudava, ela via que ele se tornava melhor, mais interessado, começou a se cuidar mais e acabou o ano, a quinta série, com ótimas notas. e aí ele trocou de colégio e, mas cada vez ele mandava para ela bilhetes dizendo que ela tinha sido a melhor professora que ele conhecera. Mandou, encerrou o ensino fundamental, fez o ensino médio nesse colégio que ele estava e no final do ano mandou dizer para ela também que estava concluindo o ensino médio e que estava pensando em fazer uma faculdade. Passou-se o tempo e ele mandou outro bilhete para a professora dizendo que tinha concluído já a faculdade e que estava se casando e que convidando ela para entrar com ele na igreja no lugar de sua mãe. E ela, logicamente, foi. Lá chegando, ela cuidou para chegar com a pulseira que o João tinha lhe dado, se perfumou com o perfume que ele tinha lhe dado e ele chegou e disse para ela, abraçou demoradamente e disse a senhora foi para mim a pessoa que fez a diferença na minha vida. Tenho muito a lhe agradecer. E ela disse para ele você se engana, Joãozinho. você é quem me ensinou porque me ensinou e fez a diferença porque até eu te conhecer eu não sabia ensinar. Então, queridos irmãos, essa historinha simples e um pouco enredada que eu não sei quanto é a história, mas ela vem nos mostrar que quantas vezes nós temos oportunidade de ajudar as pessoas com um simples valorizar um simples ato de uma pessoa. Ou quantas vezes nós podemos fazer alguma coisa por alguém um pouquinho mais e fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Quantas professoras viram esse Joãozinho passar todo esse tempo e não foram indiferentes? Deixaram passar a oportunidade de ajudá-lo e essa professora com um simples gesto de ter se perfumado valorizado aquele ato dele fez a diferença e a partir dali ele mudou. Então, queridos irmãos, que a gente possa também fazer a diferença na vida daquelas pessoas que nos cercam no nosso lar. Não tenhamos vergonha diante da sociedade fazer as coisas certas porque muitas vezes a gente se deixa levar para os caminhos errados até da doutrina que muitas vezes a gente está vindo direitinho a família começa a nos pressionar e a gente acaba deixando essa caminhada. Ou então confrontamos a nossa vida passada com o evangelho de hoje e não queremos abrir mão dos nossos vícios das nossas más ações porque achamos muitas vezes que a doutrina quer que a gente mude de repente. Nós temos tempo, nós somos eternos e a doutrina não cobra nada de nenhum de nós. A doutrina não combate quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem fala mal, quem trai. Ela nos mostra as consequências desses atos e sabe que só aqui dentro nós poderemos melhorar. Só aqui dentro é que nós vamos vencer esses vícios que todos nós temos ainda. Algum vício nós temos, alguma imperfeição nós temos. Então, só aqui dentro, só trabalhando, só estudando, é que nós vamos nos aperfeiçoar. Só com humildade para reconhecer as nossas faltas nós podemos corrigi-las. Se não soubermos o que precisamos corrigir, como é que nós vamos evoluir? Não é, meus irmãos? irmãos, então, o sal da terra e a luz do mundo de Jesus. Por que que Jesus fala a luz do mundo? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é a luz do mundo? A luz, queridos irmãos, que Jesus se refere é o conhecimento. De nada vale nós adquirirmos o conhecimento e guardarmos para nós. É como quem desenvolve uma receita de um bolo e aquele bolo fica gostoso e as pessoas dizem, pá, me dá receita para que eu possa fazer um bolo igual o teu. E as pessoas muitas vezes não dão. Ou ensinam, mas não ensinam bem completinho. Ah, eu fiz, mas não ficou igual o teu. Por que será? Muitas vezes a gente guarda o segredo. E quando nós guardamos essa receita para nós, o que nós estamos sendo? Egoístas. E quando nós adquirimos o conhecimento e não multiplicamos ele, não dividimos com os nossos irmãos, nós estamos sendo egoístas. Então precisamos o pouquinho que nós alcançarmos dividirmos com os nossos irmãos. levar, multiplicar esses conhecimentos e levar para os nossos irmãos. Então por isso que Jesus diz, o mestre afirma igualmente que os praticantes de seus ensinamentos são a luz do mundo e a luz afugenta as trevas. somente o evangelho é a luz que ilumina e que dá significado à vida e a valoriza. Então, queridos irmãos, para a gente ver, conhecimento, então, a luz afugenta as trevas, conhecimento afugenta a ignorância. Então, muitas vezes as pessoas não gostam do espiritismo, não é porque o espiritismo é mal, é porque as pessoas são ignorantes e não sabem o que é o espiritismo e já com o preconceito não aceitam. Então, possamos nós, muitas vezes não é nem com as palavras, queridos irmãos, é com o nosso exemplo, com a nossa mudança, com a nossa melhora de postura, de comportamento, é que nós vamos levar os outros se interessarem a saber, ué, mas o que houve contigo? O que você está fazendo que você está mudado? Então, é o efeito dos conhecimentos é a aplicação do conhecimento que nos leva a nos tornar melhores. Então, como ele falou, o evangelho, o evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-a saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Então, muitas vezes, nós enxergamos os irmãos se dando bem, felizes, alegres, realizados, e até os invejamos muitas vezes. Ah, mas eu não consigo ser como ele é, comunicativo, risonho, alegre. Não é? Mas, como ele diz aqui assim, se essas pessoas que vivem assim não têm evangelho no seu dia a dia, o evangelho, queres irmãos, é os sentimentos nossos, como é que nós estamos de sentimento, o evangelho nos convida a reconhecer como é que estão os nossos sentimentos. Não é? Então, se essas pessoas não têm evangelho no seu dia a dia, que é o perdão, que é o entendimento, que é isso que o evangelho nos ensina, que é o amor incondicional, se não tem o evangelho, queres irmãos, mesmo que tudo pareça favorável, ainda que a aparência seja magnífica. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja onular no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a própria consciência, sem uma pitada do evangelho. Então, o evangelho, não vamos fazer como o evangelho aquele que o Chico Xavier chegou às irmãs lá que estavam obsediadas, não é? E o Chico pediu para ir a doutrinar as irmãs que estavam sobre influência espiritual. e ele disse, olha, tu me ajuda, se eu não conseguir doutrinar os espíritos, tu usa o evangelho. E aí, estava meio difícil o trabalho ali e a moça pegou o evangelho e começou a bater com o evangelho nas outras moças. Mas não é isso aí, usar o evangelho, aplicar esses ensinamentos. E era isso que o Chico pediu. Leia o evangelho, porque o evangelho nos consola, o evangelho nos fortalece, e o evangelho nos esclarece e nos ajuda a nos tornarmos uma pessoa melhor. A paz reina no nosso lar com o evangelho. Façamos o evangelho no nosso lar e iluminaremos o nosso lar. Então, precisamos, queridos irmãos, ser o sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença onde nós estejamos. Em casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, no nosso bairro, não tenhamos vergonha de fazer o que é certo e trabalhar no bem. Muita paz a todos e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Vamos agora, aqueles irmãos, fazer a nossa prece, fazer as nossas irradiações, lembrando daqueles entes queridos que estão enfermos, amigos. É nesse momento que nós temos que emitir para eles essas irradiações de amor. Neste momento, Pai querido, em que nos preparamos para encerrar a nossa tarefa, queremos agradecer, Senhor, por tanto que tem nos dado, pelo amparo, pela inspiração, e rogar que todos possamos sair daqui levando em nossos corações a paz, a harmonia que devíamos buscar e o esclarecimento necessário, que possa servir para refletirmos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e aos poucos indo, educando-os para nos tornarmos pessoas melhores. que esse esforço, que esse esforço, Senhor, seja de grande valia para todos nós. Ampara, Mestre querido, os nossos irmãos enfermos nos lares, aqueles irmãos que passam pelos nossos pensamentos agora, possam receber o alívio, possam receber, Senhor, a força e a coragem para vencer as suas dificuldades. ilumina a sua mente, seus corações, para que possam buscar em Ti o consolo para as suas aflições. Possam, Senhor, receber tudo o que merecem, Senhor, do Teu amor, que é infinito por todos nós. Que a Tua luz envolva também nossos irmãos nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, onde houver a dor e o sofrimento, que possa esses irmãos de luz levar a paz e a harmonia. renovando as esperanças, possamos nós buscar esse conhecimento do Teu Evangelho, Senhor, com mais afinco, com mais intensidade. Nos ilumina, nos fortalece e que possamos retornar aos nossos lares, levando a paz em nossos corações. Derrama sobre os líquidos aqui presentes, Senhor, essas energias de paz, de saúde, para que todos, quando eles fizerem o uso, possam se sentir renovados na fé, na esperança e na saúde. que possamos ir na Tua paz e em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, doutor Bezerra de Menezes, damos por encerrada a doutrinária dessa tarde. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.